Vamos ver se não vai ver se não vai ver se está me la catedral Vamos caminhos Mano, eu vou fazer ele aqui Depois eu esqueci que esse encadelo Estou na peste Estou ali se vai ver se está me la catedral Tem no culto Tchau, vou mostrar aqui para vocês. Aí a gente vai dar um posto aqui, vamos pegar um posto aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. A gente vai dar um posto rapidinho, que a gente vai chegar na praça do Cícero do Brasil. A gente vai pegar um posto aqui e a gente vai chegar lá na praça do Cícero do Brasil. Galera, saindo da cadeira agora. Quero mostrar a gente ir à frente. Vamos ver à frente agora. Mostrei a frente. Então, a gente volta lá na praça do Cícero do Brasil. E depois a gente vai para a casa do Bolsonaro. A gente vai lá visitar ele. Olha aí, se vocês estão vendo ali a praça do Cícero do Brasil. Olha aí. Então, nós voltamos em uns três segundos. Valeu. Tchau. A gente vai lá visitar o Cícero do Brasil. A gente vai lá visitar o Cícero do Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estátua. Se fosse para ser estátua, eu botava em estátua logo. É mesmo? É. É. Agora a gente está indo para a casa do Bolsonaro. Vamos lá para a casa do Bolsonaro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para cima. Palácio. 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 Galera, a gente vai para o palácio para o meu amorado. É aqui. O meu amorado é aqui. E vai demorar um pouco para a gente chegar. Palácio. Palácio. Vá ver. Palácio. Carol. Vamos lá do Luke. Do Luke? Mas o Luke está lá ainda. Ele quer tirar um pouco do que eu fiz. Eu quero que vocês me ensinem. Até levar pro hospital. O hospital. O hospital já pulou. Ficou vice-presidente. E ali? A casa lá. A casa. Onde fica o morão, né? O morão é pior. O morão é pior. O morão é pior. O morão é pior. A chega. A gente tázinho. A gente tá ficando. A gente tá ficando. Vamos lá. Vou voar. E a mamãe, pode voar. Galera, depois a gente vai lá no Lago Paraná. Vê o peixe! Que passeio, Tóquio! É ele, vê o tamanho do peixe! É verdade! É lepo! Tem que ter cuidado com ele. É, é verdade. Olha o prédio do Flamengo! É vermelho e preto! É mesmo? Foi? Foi! Nossa! Pua! Se você se falar em Lula, tem que ser fechado. Tô até com medo! Ei, Bolsonaro! O Lula é melhor que tu, amigo! Tô até com medo! Ei, Bolsonaro! O Lula é melhor que tu, amigo! Óbvio! Óbvio, meu Deus! Ah não, fica ali também azema! Até agora eu nunca terei nenhuma ema! Ali é a casa do Bolsonaro, é? É, a balança da Alvorada! Fica caindo! É! 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 Deve ser estranho, né? Demora lá! Vamos lá na casa por quatro anos! Ah, a casa por quatro anos! Alivi! Aquela motona! Olha as coisas! Mas o foco não é chio! É! E olha o cachorro se esticando! É, pra cheirar droga. Ela não é. Não quer, não quer. Dizem até o momento que foi lendo. Pra vir. Pra vir. Pra vir. Tá entrando no bar. É, pra vir. Tá entrando no bar. Aham. Nossa. A gente falece. A gente falece. Bolsonaro deve jogar bola todo dia, né? Cadê? É mesmo, ó, tô vendo. É verdade, as lemas, ó. A pontinha já tá ficando, ó. Eu falei aqui. Eu vou terminar o duradinho aqui, pra gente ver aqui. Tá ok. Não pode falar. Hum, eu acho que naquele pensão que ela tava terminando o duradinho. Estamos agora perto da casa do Bolsonaro. Outra casa do Espiritismo. É... É... É verdade. Ai. Galera, chegamos. No Palácio do Alvorada. Onde os presidentes moram exatamente. E é o Bolsonaro. Ele tá morando... O que era de quatro anos? Quatro anos. Do ano de quatro anos já passamos três anos. Basicamente, o próximo ano ele sai, eu continuo. É. Não sei, né? Isso é peito. Tem quatro anos aí esperando aqui. Que legal. Tem repórter ali, ó. Peraí de falar. Tem repórter ali, gente. Vocês estão vendo, ó. Repórter. Fazemos ali. Fazemos ali. Fazemos. Mano. Não, ó. Não, ó. É o segundo. Não, só vem para... Olha assim, mas ali? Só que é que a coisa que você só tava entrando. Tá vendo? Segurança. É isso aí. Right? Não tem quatro네요, ó. Agora ac assez permitiu ? Emiousновão. De boa לה hissoft rit Kalau foi a faci pergunta. cani. Ópera é mesmo, ópera é mesmo? As emas ali Não dá pra aproximar muito Vocês estão vendo ali, né? Aí, deu pra aproximar mais Por que mãe? Não, não, não Não, não Não, não E aí Faz assim Raquel, Raquel faz assim Faz assim Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer E aí Faz assim Faz assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí